Aos 41 do segundo tempo, o argentino Agostinho Invalido marcou aqui na Gávea um gol de cabeça contra o Vasco. O jogador estava com 39 graus de febre e estava há um ano e meio aposentado. Um gol que valeu o primeiro tricampeonato do Clube de Regatas do Flamengo. O primeiro de muitos outros tricampeonatos cariocas conquistados pelo clube. Um gol que valeu 3 títulos e que poderia valer 10 títulos para o nosso querido Bengão. Valido nasceu em 1914 em Buenos Aires. Jogou pelo Boca, onde foi campeão argentino. Mas foi pelo Flamengo que se encontrou e se consagrou como jogador de futebol. Atuou 141 vezes, vestido manto sagrado. E venceu incríveis 99 partidas, tendo marcado 44 gols. Pelo Flamengo, ganhou os cariocas de 39, 42, 43 e 44. A história que vamos contar é a seguinte. Valido formou um super ataque rubro-negro com Zizinho, Pirilo, Perácio e Vévé. Um super ataque rubro-negro com 5 jogadores. Naquela época era muito comum no nosso futebol brasileiro. Em 42, 87 gols marcados por essa máquina de jogar futebol. E naquela época não se jogava como nos dias de hoje. Em 43, deu o Mengão novamente. Em 1944... Bateu o Vévé, a bola vem descendo. Salta e salva ainda. Ser a sua feia. Vem de iguais, chuta. Vem agora para o estado de Calma. Ela vai chutar. Dentro do Vévé, a bola vem descendo. Vai para... Ele era muito rápido, entende? Ele era um ponta-direita agressivo. Não era um jogador que ficasse esperando acontecer. Ele fazia acontecer. Isso é que é importante. Senhor Varisto, o Valido foi o grande nome dessa conquista do Mengão, desse tricampeonato, marcando o gol. O jogador que tinha se aposentado naquela época se aposentou com 29 anos. Isso era muito comum naquela época? Tinha uma idade limite? Porque hoje em dia a gente vê jogador jogando até 40, 38. Como é que foi isso? Naquela época, realmente, a gente parava mais cedo, entende? Porque na realidade o futebol não dava muito calor de dinheiro. Não dava. Então a gente tinha que arranjar um emprego para fazer. Eu tinha 10 anos de idade e naquele tempo não tinha nem rádio na minha casa. Meus pais não tinham rádio. Caramba. Meus pais não tinham rádio naquele tempo. E estavam transmitindo o gol final Flamengo e Vasco. E eu desci, eu tinha 10 anos, morava na rua Mirante, está Mandaré, no Flamengo. Desci e fui ouvir a narração do jogo na casa do porteiro. O porteiro tinha rádio, eu fiquei ouvindo o jogo ali, pequenininho. Aí acabou o jogo e eu me lembro que eu saí da casa do porteiro, fui para a calçada. Aí tinha um monte de gente na rua, rapaz, gritando, cantando, com bandeira. Era tricampeonato. Em 1944, o poderoso Flamengo já não estava tão poderoso. Peças importantes dos dois títulos anteriores já não estavam mais no clube. E Flávio Costa tinha dificuldades para armar o time. Zizinho estava muito doente. Perilo não tinha condições. Bria atravessava uma furunculose braba. E no domingo tinha Fla-Flu. Mas Flávio Costa era um bruxo. Tinha uma visão incrível sobre futebol. E mesmo sem jogar há um ano e meio, vendo Valido na pelada da gávea, intuiu que ele poderia ser o homem gol que precisava. Para convencer o argentino a voltar a jogar, ele cantou a Valido a pedra de tudo que iria acontecer e acabou convencendo o craque. Sr. Barilhos, queria que você contasse um pouquinho da sua história com o argentino Agostinho Valido. Qual era a sua relação com ele? Foi muito meu amigo, quando ele deixou de jogar, ele frequentava o Flamengo. Continuou frequentando o Flamengo. E nós fizemos uma amizade muito grande. Foi uma pessoa dentro do Flamengo que eu tinha um carinho muito grande por ele. Não somente por ele ter sido quem foi como jogador, mas porque também era uma ótima pessoa. Uma pessoa maravilhosa. E eu fiz uma relação com ele excelente. O Valido, quando ele deixou o Flamengo, normalmente as equipes antigamente você deixava e ia embora. Ele continuou no Flamengo. Ele ia assistir os treinamentos, ficava ali. Então nós fizemos uma amizade muito boa. É porque vale a gente lembrar, né, Sr. Barilhos, que ele para de jogar e aí depois, um ano e meio, volta, faz o gol do tricampeonato. Ou seja, ele nunca de fato abandonou. E depois que parou mesmo, continua a compreensão. Isso é difícil de acontecer, né? É difícil. Isso é um fato raro no futebol. Mas ele merecia, porque ele era uma excelente pessoa. Ele não era um camarada mascarado e prepotente. Não, ele era simples, tranquilo. Muito bom. O fato é que o jogador aceitou. E o domingo chegou. A gava estava lotada e era dia de fula-flu. Na preleção, Agostinho Valido pediu a palavra e incendiou o time. O Flamengo entrou em campo e fez um, dois, três, quatro, cinco, seis a um. Estávamos na decisão. E ela seria no outro domingo, tendo o Vasco como adversário. Mas o esforço de quem estava sem jogar há um ano e meio foi tão grande contra o Fluminense que o corpo de Valido cobrou a fatura. A imunidade dele caiu muito e o passar dos dias só agravaram as suas condições. No sábado, o médico praticamente havia vetado a sua presença. O estado de saúde dele era precário. Só que no domingo, foi a vez de Valido aparecer no vestiário e fazer um pedido a Flávio Costa. Mesmo com quase 40 graus de febre, ele queria jogar. Queria ser tricampeão carioca, vestindo a camisa que ele tanto amou. Queria retribuir o carinho que a nação tinha por ele e queria entrar para a história. Diz a lenda, aí eu também tenho que comprar a lenda como ela veio. Diz a lenda que o Valido chegou para jogar no domingo, não treinou nada, chegou no domingo e botou o uniforme e ainda estava com febre. É uma coisa impressionante. Então, tem essa parte toda lendária de como foram buscar o Valido na casa dele. E a segunda etapa, que eu com 10 anos, eu já li a jornal, acompanhando tudo muito de pé. Naquele tempo não tem como hoje, segue o jogo, comentar, nada disso. Era muito mais primitivo, digamos assim. E houve todo um forró enorme em torno do gol do Valido, que a gente está celebrando aqui. Porque o Vasco resolveu entrar na justiça esportiva tentando anular o jogo. Dizendo que o Valido tinha se apoiado nas costas do Argemiro, que era o lateral esquerdo do Vasco. E ficou essa polêmica enorme. E eu me lembro que o presidente do Flamengo, Darío de Melo Pinto, inflamado, defendendo o gol do Valido. Então, não foi um episódio comum na vida do Flamengo? A partida estava arrastada em 0 a 0. Final do primeiro tempo, sem gols. E um segundo tempo, muito difícil. O time lutava, corria e buscava um Valido, debilitado e enfraquecido. Mas disposto a entregar tudo. Lembrando que naquela época não existia substituição. O time que começava ia até o final. O time de 44, tricampeão. Jurandir, Nilton, Quirino. Miguá, Bri e Jaime. Valido, Zizinho, Querido, Tião e Bebé. A pite comigo, galera. 40 do segundo tempo. E o placar na gávea. A vergonha. Zero. Vasco. Zero. José Carlos Aranjo. Olha ele pegando aí, garotinho. Miguá domina a bola pela divisória. Está no grande ciclo. Simanda vai embora. Vai mais, vai mais, vai mais, garotinho. Deu uma esticada de bola para Zizinho. Zizinho, Zizinho recebeu. Driblou da linha do Zizinho. Tentou, virou para Bebé. Nas quebradas na esquerda. Bebé vai na linha de fundo. É atropelado. O Rubens foi com tudo em cima dele. Parou, parou, parou. Pertinho da bandeirinha do corner. É falta. É mini corner. Contra o Vasco da gamba. Quem vai bater é o próprio Bebé. É quase um escanteio. Só Demi está na frente dele, na barreira. Correu o Bebé. Mandou para o meio da área. Luto mútuo. Valido subiu de cabeça. Flamengo. Entrou. Gol. Do Flamengo. Guá, guá. Valido. A Jemiro subiu, não deu em bola. A banca contagem aos 41 no segundo tempo. O Bebé sofreu a falta. Ele mesmo cobrou. Valido meteu a testa. E o Paqueta nem viu por onde ela entrou. Agora no placar. Paqueta. Um. Vasco. Zero. José Carlos Araújo. Valeu. O gol do finalzinho é a cereja do bolo no que é a torcida do Flamengo. Que mesmo nos piores momentos da história do Flamengo, quando o time não ganhava, quando o time perdia, quando o time estava em oitavo lugar no campeonato e quando, às vezes, tomava a surra dos outros, a torcida nunca abandonou. Eu acho que é essa torcida, com o calor que ela tem, com o amor que tem, com o paixão que essa torcida tem, é o que faz, é o que responde a essa presença magnífica e constante do Flamengo. Eu dou muita importância, tá bom, tem os gols faltando um minuto, faltando dois minutos, mas são gols que coroam, que são uma coroa colocada na paixão da torcida que nunca, em momento nenhum, ao longo de toda a história do clube, uma torcida que nunca abandonou o time. Por pior ou melhor que o time estivesse jogando. Eu agradeço a vocês a oportunidade de reviver a minha época, né? E ter muita saudade, né? Mas a vida é assim mesmo. Só que acontece uma coisa, eu era e continuo o Flamengo. Isso é que é importante. Uma vez Flamengo? Sempre Flamengo. Valido jogou apenas duas partidas naquela campanha de 1944 e marcou apenas um único gol. Eu disse apenas? Erro meu, perdão. Valido, um dos gols mais emblemáticos da história do clube, nesses quase 130 anos. E já se vão 80 anos do gol do Valido. Parece que foi ontem. E na verdade é para sempre. Obrigado, Agostinho Imbalido, por tudo que você fez pelo Clube de Regatas do Flamengo. Fla TV é mais Flamengo pra você. Fla TV é mais Flamengo. Fla TV é mais Flamengo. Fla TV é mais Flamengo.